Mais uma vez, pra quem falou que não ia ganhar, né? Cala a boca, secador. É, o Rui ganhou. Senhoras e senhores. O bebê não é mamãe. Ele não é mamãe. Ele entrou pra história. Esse moleque merece, velho. Esse rostinho lindo merece. Você é louco. Campeão pelo Palmeiras. É um país, é algo muito orgulhoso, que não acontece todos os dias. Assim que, muito feliz de fazer história no Palmeiras. Palmeiras saiu campeão dois vezes em um ano. Assim que, isso não vai acontecer nunca mais na vida. Assim que, muito orgulhoso de fazer história no Palmeiras, porra. Pô, Palmeiras, né? Vamos ver os seus louvores de hoje. Palmeiras! Como vai ser em Dança? Palmeiras! Já depois de um 2x0, ou já tá pensando na final? Como é que fica a cabeça? Eu acho que o pessoal já tá pensando na final, né? Já tá, tipo, meio que com o título ali na cabeça. Título? Tu já tá falando de título, cara? Eu já tô pensando em mundial. Caramba, é, é, é. É filha do homem, né? É obstinada, porra. É boa. Não, tem que pensar, né? Já tô fazendo minha programação já pra... Uai, seu app de vídeos curtos.